Ó, e aí DJ MG, frisa no papo, tá? Frisa no papo, tá? Frisa no papo, tá? Mano, eu confesso, sou quietinho Mano, eu sou santo, meu amor Pega a barada na minha frente Rebolando esse popô Olha a mulher, tá acostumando A orando é só mais um Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta, não tenta, 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 não tenta no pau, 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 no pau Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho De frente tu joga shot, de costa joga o cozinho Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho Ó, e aí DJ MG, frisa no papo, tá? Frisa no papo, tá? Mano, eu confesso, sou quietinho Mano, eu sou santo, meu amor Fica a barada na minha frente Rebolando esse popô Olha a mulher tá acostumando Rebolando é só mais um Tá falando pra caralho, cala a boca, pirã Cala a boca e senta, não tenta, 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 não pau, no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, no pau, cala a boca e senta no... Essa porra virou moda e quem lançou foi o maneirinho Vai sentar por ladrãozinho De frente tu joga chato, de costa joga o cozinho Vai sentar por ladrãozinho